Mercado Aberto, sua ferramenta para você escolher seu novo carro através da TV. Está querendo comprar um carro novo? Então aqui na Facecar você encontra esse super carro. É uma XLT, estou falando uma EcoSport, ano 2011, no valor de R$ 41.500, 1.6. Carro completo com tudo que você procura. Esse carro você vai curtir, vai levar para sua casa e tenho certeza vai gostar muito.